Olá, atenção especial para a primeira infância. É o Brasil carinhoso que vai beneficiar 2 milhões de famílias que vivem na extrema pobreza. O plano reúne ações voltadas para as áreas de educação, saúde e assistência social. Quem traz os detalhes para a gente é Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de renda de cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso convidado de hoje é do NBR Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo. Prazer é meu, estou sempre à disposição. Bom, para a gente começar explicando o que é o Brasil carinhoso, quais são as atuações, as medidas, por exemplo, na área de educação e saúde. O Brasil carinhoso é uma ação que reúne um conjunto de programas e atividades do governo federal voltados para a primeira infância, ou seja, para as crianças com idade entre 0 e 6 anos. Na área de educação, nós temos um incentivo muito grande para a abertura de novas vagas em creches. Essas vagas vão ser abertas especialmente voltadas para crianças de mais baixa renda, beneficiários do Bolsa Família, especialmente. Na área da saúde, nós temos, por exemplo, a distribuição de alguns medicamentos, como é o caso do medicamento de asma, além de suplementação alimentar com doses de ferro, por exemplo, e também doses de vitamina A que são necessárias para o crescimento dessas crianças. E na área da assistência social, o que vai ser feito? A principal medida na área de assistência social é a área de benefícios. Existem hoje, dos beneficiários do Bolsa Família, 2 milhões de famílias que recebem o benefício do Bolsa Família e ainda assim não conseguem superar a pobreza e tem, além disso, filhos com idade entre 0 e 6 anos. Que hoje não são beneficiados. Elas são beneficiadas, elas recebem o benefício do Bolsa Família, mas ainda assim continuam na extrema pobreza. Um dado importante é que o seguinte, o dano que a extrema pobreza provoca para uma criança de 0 a 6 anos, esse dano nunca mais é recuperado, não importa se a família sai da pobreza. É um dano que vai acompanhar a vida dessa pessoa para o resto da vida. Então, é muito importante que a família consiga viver numa situação em que exista, pelo menos, renda o suficiente para se alimentar com decência. E aí, basicamente, para essas famílias que continuavam pobres depois de receber o Bolsa Família e tinham crianças de 0 a 6 anos na sua composição, é que um novo benefício foi criado, o benefício de superação à pobreza na primeira infância. Agora, existe alguma contrapartida por parte dessa família? Porque, por exemplo, a criança tem que estar na escola, ela tem que ter a caderneta de saúde em dia, né? Nesse caso agora, nesse recurso a mais, existe algum pré-requisito para as famílias para poder receber esse dinheiro ou não? As famílias, elas já são beneficiadas do Bolsa Família. As contrapartidas são exatamente as contrapartidas que já existiam. No caso de crianças de 0 a 6 anos, é fundamental que as famílias façam o acompanhamento dessas crianças, no que diz respeito a medir a altura e tamanho e cumpram o calendário vacinal. Então, é isso que a gente pede para as famílias do Bolsa Família, né? Que elas possam ir com frequência aos postos de saúde para fazer o acompanhamento de saúde dessas crianças e também levem elas para vacinar no tempo adequado. E esse dinheiro a mais do Bolsa Família já está disponível? Já está disponível, já está sendo pago para as famílias e está sendo pago dentro do calendário do Bolsa Família. Isso é, a família vai retirar normalmente o seu benefício e ela vai receber, quando for o caso, isso é, quando a família está nessa situação de ter ficado na extrema pobreza, mesmo depois de ter recebido os benefícios anteriores. E quando a família tem, na sua composição, uma pessoa com idade entre 0 a 6 anos, ela recebe esse complemento normalmente, sacando normalmente como ela receberia o Bolsa Família tradicional. Então, para ela nada muda? Para as famílias não muda absolutamente nada, exceto em alguns casos, nesses casos que eu mencionei, o valor do benefício, que aumenta um pouco de acordo com a situação de pobreza da família. Quanto maior a pobreza da família, maior o benefício para que ela consiga, então, superar a situação de extrema pobreza. E esse benefício pode chegar a quanto? O valor do benefício novo, ele não tem limites. Ele é um valor que é o valor necessário. Nós nunca falamos o valor mínimo ou o valor máximo. É o valor necessário que a família precisa para sair da extrema pobreza. Mas o benefício médio vai ficar na casa, o benefício médio para essas famílias, o benefício médio do Bolsa Família, já com essa nova complementação, vai ficar na casa de R$ 250,00. E esse dinheiro vai fazer diferença para essas famílias? Esse dinheiro vai fazer uma grande diferença na vida dessas famílias, porque retira essas famílias da situação de extrema pobreza e também faz um grande impacto no quadro da extrema pobreza no Brasil. O novo benefício, nós estimamos que reduz a extrema pobreza brasileira em cerca de 40%. Então, na medida de grande impacto, há um custo relativamente limitado, graças à boa focalização que o Bolsa Família tem. Agora, como localizar essas crianças que vivem na extrema pobreza? Bem, o benefício está sendo pago para as famílias que já são beneficiárias do Bolsa Família. Então, em grande medida, as famílias já estão localizadas. Mas, ao lado desse novo benefício, nós também estamos fazendo um esforço muito grande, que é chamado pelo Ministério e também pelos nossos parceiros no Estado e nos municípios, de busca ativa. A busca ativa é o Estado tentando localizar essas famílias, tentando encontrar famílias que, por falta de formação ou mesmo por falta de condições de ir à sede da Prefeitura, elas não têm até agora os seus nomes cadastrados no Cadastro Único e não recebem benefício. Está havendo um grande esforço por parte dos municípios, por parte dos Estados e por parte do Governo Federal para localizar essas famílias e, com o tempo, fazer com que elas se tornem beneficiárias do Bolsa Família. Caso elas se tornem beneficiárias do Bolsa Família e estejam, então, em situação de extrema pobreza, com filhos de 0 a 6 anos, elas farão jus ao novo benefício. E onde é que estão localizadas essas famílias extremamente pobres? Na periferia das cidades, no interior, no norte do país, no nordeste? Elas estão bem distribuídas. Há uma certa concentração no norte e no nordeste do país, que são as regiões mais pobres. Mas também nós encontramos na periferia de grandes cidades, inclusive do sudeste, nós encontramos, enfim, ela está distribuída em todo o Brasil com uma certa concentração no norte e no nordeste. Acho que poderia ser dito assim. E é por isso que essas crianças dessas regiões vão ter uma atenção especial do Brasil carinhoso? Certamente, a começar pelo próprio benefício que está concentrado nessas áreas. Bom, no total, qual o investimento que está sendo feito pelo Governo para colocar em prática o Brasil carinhoso? Na parte de benefícios, nós estamos falando em alguma coisa da ordem de 2 bilhões ano. Para esse ano, o valor é um pouco menor, porque nós começamos a pagar o benefício no mês de junho. Então, vai ser ao redor de 1,3 bilhão de investimentos neste ano, mas anualizado, 2 bilhões de reais. E vocês têm uma meta? Quantas famílias vocês querem atingir? Vocês querem tirar da extrema pobreza? Nós chegaremos já no mês de junho, ou seja, no primeiro mês de pagamento, nós já chegamos a praticamente 2 milhões de famílias. Esse número talvez aumente um pouquinho até o final do ano, mas é basicamente essa magnitude de que nós estamos falando, na casa de 2 bilhões, 2 milhões e 200 mil famílias. Tem alguma região específica, além de norte e nordeste, que vocês pretendem dar também uma atenção redobrada? É, o pagamento do benefício é feito, como sempre, de maneira automatizada e o cálculo também. Então, todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, onde quer que eles estejam, elas receberão esse benefício automaticamente, pelo meio do pagamento tradicional. Ou seja, elas vão sacar o benefício normalmente, não precisam fazer nenhum cadastramento novo, não precisam fazer absolutamente nada de novo. É dentro do mecanismo normal de recebimento do Bolsa Família. Bom, a gente sabe, os números, as pesquisas mostram que a vida das crianças está melhorando aqui no Brasil, mas há muitos desafios ainda pela frente. Um exemplo de melhora, por exemplo, é a mortalidade infantil, que caiu 47,5%. A gente ainda tem que avançar em outras áreas. Quais seriam os desafios na avaliação do Ministério? Eu acho que, bem, a pobreza, extrema pobreza monetária é um passo que nós queremos dar e dar de maneira decisiva agora, com o novo benefício e com as ações de busca ativa que estão sendo feitas por estados e municípios, nós temos a certeza de que os índices, as taxas de extrema pobreza dessas crianças vão cair brutalmente ao longo desse próximo período. E nós esperamos realmente erradicar a extrema pobreza no Brasil até 2014, partindo dessa base sólida que nós temos, que é o Bolsa Família. Agora é um trabalho que não se faz sozinho, né? O governo federal está contando com outros parceiros, por exemplo, as prefeituras, os estados, organizações não governamentais, sociedade civil. Nós precisamos de ter uma parceria e estamos trabalhando muito forte com estados e municípios. Os municípios têm um papel central no Bolsa Família, porque eles fazem o primeiro esforço, que é o esforço de cadastrar, de procurar, de localizar essas famílias. Então é preciso que os municípios continuem e até mesmo reforcem as suas atividades de busca ativa para localizar as famílias que têm a maior dificuldade em se cadastrar, as famílias que moram mais longe da sede, as famílias que são mais pobres, as famílias que têm menos informação. São essas famílias que nós estamos procurando e tentando colocá-las dentro do cadastro único e dentro do programa Bolsa Família. Agora o acesso à creche também é fundamental, né? Para que a mulher, por exemplo, possa trabalhar, para que a criança tenha uma assistência, alimentação, cuidados. O investimento em creche é um dos investimentos que mais dá retorno para o país e, obviamente, para as próprias crianças. Porque a criança precisa não apenas de alimentação adequada, que é garantida quando você tem um padrão de renda mínimo das famílias. Elas também precisam de estímulo. E muitas vezes as mães ou trabalham ou não estão em casa o tempo necessário para dar o estímulo para essas crianças. Então as creches, elas têm esse papel importantíssimo de dar o estímulo e fazer com que elas se desenvolvam. Então as crianças passam a ter alimentação adequada e estímulo. E assim elas darão um passo muito grande logo nos primeiros anos de vida para se tornarem adultos, enfim, não apenas felizes e muito produtivos, né? Mas também adultos que consigam viver fora da pobreza por resto das suas vidas. O Brasil Carinhoso é um complemento do Brasil Sem Miséria? Ele é parte do Brasil Sem Miséria. Ele está dentro da, é uma das iniciativas do Brasil Sem Miséria. Bom, as famílias que estão assistindo o nosso programa agora e têm interesse a essas novas novidades, o que elas podem fazer, a quem elas devem recorrer para ter acesso a essa ampliação do Bolsa Família, para ter direito, por exemplo, a uma creche ou essas medidas na área da saúde, né? O que essas pessoas devem fazer, elas devem procurar quem? O primeiro passo é procurar a Prefeitura para fazer o cadastro, no cadastro único do governo federal. Então, se você está em situação de extrema pobreza ou de pobreza, isso é, se na sua família as pessoas têm renda por pessoa de até 140 reais, procure a Prefeitura que você é elegível ao Bolsa Família. Se a sua família tem renda de até meio salário mínimo por pessoa, procure a Prefeitura e faça o seu cadastramento, porque mesmo não tendo direito ao Bolsa Família, você pode ter acesso a outras políticas que também utilizam o cadastro único como base de informação. E não tem aquela história, porque a pessoa fez um curso de qualificação, vai perder o Bolsa Família, não tem isso. O Bolsa Família, ele olha fundamentalmente para a renda das pessoas. As pessoas podem fazer curso de qualificação, elas podem ter emprego formal, não tem nenhuma restrição, desde que elas permaneçam dentro do critério de elegibilidade, isso é, desde que elas permaneçam com renda de até 140 reais por pessoa. Esse é o critério, né? E é muito importante que as famílias façam curso de qualificação. Elas vão poder permanecer durante algum tempo, mesmo que a renda aumente, elas vão poder permanecer ao longo, durante algum tempo, com o benefício do Bolsa Família. E, se elas estiverem com a renda já bastante acima, elas podem se desligar voluntariamente do Bolsa Família. Ou seja, elas podem procurar a Prefeitura e pedir o desligamento do programa. E, ao pedir o desligamento voluntariamente, elas ganham o direito de retornar automaticamente ao programa por três anos. Então, elas não vão ter que esperar nem um dia. Se elas voltarem à situação de extrema pobreza, elas buscam o município, o próprio município reverte o cancelamento do benefício, fazendo com que elas retornem ao programa. Então, as famílias do Bolsa Família não precisam ter medo de fazer curso de qualificação profissional, não precisam ter medo de buscar, de aceitar um emprego com carteira. Elas têm que trabalhar e elas trabalham muito. 70% das pessoas acima de 16 anos do Bolsa Família já estão no mercado de trabalho, ou buscando emprego, ou trabalhando. Então, o que elas podem fazer é, eventualmente, aceitar um emprego com carteira, ou, se for necessário, se desligar voluntariamente do programa, tendo a garantia de que vão voltar para o programa, se for necessário. Tá certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Mais informações no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. E continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.